Música Oi no bailão da serra, cola que destaca, desde hoje eu nasço com a macota importada, meio preparada Mimita sim pra tocar, meu jogo tanto todo mundo bem na área Oi no bailão da serra, cola que destaca, desde hoje eu nasço com a macota importada, meio preparada Aqui no canal do coque, é só pedrada Música